Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente iniciar a videoaula, então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque através dele é que você fica sabendo as novidades do canal. Além disso, eu quero que você também, assim, em cada aula que você assistir, que você lembre de marcar o gostei e que também não esqueça de compartilhar o canal e as aulas com os colegas. E, para seguir o meu GitHub, é só pressionar aqui o botão Follow, nele que eu estou postando os códigos fontes referente às aulas. Antes de começar a aula, então, gostaria de deixar o meu agradecimento ao Ângelo Ideki Noda. O Ângelo, ele me procurou querendo contribuir com o canal, e aí, a gente conversando, ele decidiu dar continuidade ao patrocínio referente à autenticação e controle de acesso. Se vocês lembrarem, essa videoaula também já foi patrocinada por um outro usuário, a Caroline, ela que iniciou os patrocínios, e agora o Ângelo está continuando. Como sempre eu digo, pessoal, então, se a gente se juntar, a gente consegue atingir nossos objetivos. O Ângelo deu continuidade, então, depois você também pode ajudar um pouco, e com isso a gente cada vez vai publicando mais aulas. Então, você que está assistindo o canal, se você quiser ajudar, é só entrar em contato comigo. E deixo, então, o meu agradecimento aí a todas as pessoas que já ajudaram com o canal, e ao Ângelo, que graças a ele está sendo possível realizar essa aula. Beleza, então. Quando a gente fez a videoaula de autenticação, eu tinha parado, até é uma videoaula um pouco antiga, só para a gente lembrar. Deixa eu entrar aqui no gerenciador de vídeos, é mais fácil a gente visualizar. A última videoaula foi a aula 275. Na aula 275, o que eu fiz? A gente tinha feito o método DAO, que é aquele método onde eu ia no banco e consultava o CPF e a senha, só que lembrando que eu tinha que trabalhar com criptografia. Então, a gente olhar no banco, os meus usuários estão todos com a senha criptografada. Só que aí, quando chegou na parte de tela, na parte do manage de BIM, o que eu fiz? Sempre eu redirecionava para o principal. Ou seja, a senha estando errada, ou a senha estando certa, ele estava sempre redirecionando, ou seja, ele estava sempre logando. Isso daí está errado. Então, se eu pegar lá na minha tela, vamos pegar aqui, vamos rodar a tela de autenticação. Vamos rodar ela aqui, ó. Pages, autenticação. Vamos rodar ela. Se eu rodar a minha tela de autenticação, tanto faz eu digitar, por exemplo, deixa eu pegar uma pessoa que não exista. A pessoa com CPF, tudo 1 existe. Vamos pegar tudo 7. Opa, peguei errado aqui. Tudo 7 nem existe, ó. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí, ó, ele autenticava. Por quê? Porque eu não estava verificando no banco. Vamos melhorar isso agora, então. O que eu vou fazer? Aqui no método autenticar, eu vou, no caso, estar fazendo a parte referente à validação. Então, para isso, eu vou precisar do meu usuário DAO. No meu usuário DAO, eu tenho esse método aqui, autenticar. Vamos usar ele, então. Onde eu vou passar o CPF, e vou passar a senha. Lembrando que depois a senha, ela vai passar por um processo de criptografia. Então, eu não preciso me preocupar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o usuário DAO. Aqui dentro. Usuário DAO. E daí, eu vou chamar o método de autenticar. Então, eu vou chamar o método usuário DAO.authenticar. Vou passar o CPF do usuário, ó. O usuário, ele já está na tela, amarrado, se vocês lembrarem. Na tela, quando eu fiz, a gente já fez as amarras corretas. Então, já está amarrado. É só eu digitar. Então, aqui eu vou pegar o usuário. Ponto, get pessoa. Por que get pessoa? Porque o CPF não está no usuário, está na pessoa. Ponto, get cpf. Beleza? E vou pegar a senha digitada. Usuário.get senha. Eu não preciso me preocupar em criptografar, criptografar, lembra? Porque eu não preciso me preocupar em criptografar, porque a criptografia já é feita aqui nessa linha. Nessa linha, ele já pega a senha que foi digitada e criptografa ela. Então, eu não preciso esquentar a cabeça com isso. Isso daí já está sendo feito no DAO, como nós já testamos. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o retorno. O retorno, o que ele faz? Ele retorna. Duas situações, lembra? Se ele não achar, ele retorna nulo. Se ele retornar nulo, quer dizer que o usuário não existe. O que eu deveria fazer? Eu deveria dar uma mensagem. Usuário e ou senha incorretos. Caso for diferente de nulo, quer dizer que ele achou. Então, vamos capturar o retorno. Então, eu vou pegar aqui. Vou declarar um usuário temporário. Vou chamar de, sei lá, usuário logado. Usuário logado. Vamos ver se ele conseguiu logar. Então, eu vou fazer aqui. Se o usuário logado for igual a nulo, usuário logado e nó nulo, quer dizer que ele não achou. Provavelmente, ou o CPF está errado, ou a senha está errada. Ou eles não existem mesmo no banco. Aí, eu vou dar uma mensagem. Messages.addGlobalError. Aí, eu vou colocar CPF e ou senha incorretos. Vou colocar uma mensagem de erro. Caso contra... Aí, eu dou um return também, para ele evitar o redirect. Caso eu passar desse if, eu faço o redirect. Então, se eu chegar aqui na linha 45, quer dizer que eu não entrei no if. Se eu não entrei no if, quer dizer que eu autentiquei. Quer dizer que o usuário existe e que ele foi autenticado corretamente. Então, eu não preciso esquentar a cabeça. Então, basta eu fazer esse teste agora. Vamos, então, fazer esse teste para a gente verificar, então, se deu certo. Então, eu vou vir aqui, vou rodar, então. Eu vou até debugar, só para vocês verem como que está funcionando. Então, vamos debugar. Se pegar ele iniciar aqui, ele está demorando um pouco, né? Nosso projeto está ficando cada vez mais pesado. Aí, está iniciando aqui, está levando uns 30, 40 segundos para iniciar. Aí, iniciou, beleza. Vou dar um voltar aqui. Vou dar um refresh na tela para a gente rodar de novo, né? Então, primeiramente, vamos pegar o caso errado. Vou digitar tudo set e senha errada também. Entrar. Ele chamou aqui, chamou o meu usuário dao. Chamou o autenticar. O que aconteceu? Usuário logado nulo. Por que nulo? Porque não existe cpf 7 no banco. Aqui, não tenho cpf 7 no banco. Eu tenho tudo 9, tudo 8, tudo 2, tudo 1, 5, 3 e 4. 7 eu não tenho. Deu problema. Então, o que vai acontecer? Está errado. E dou o return. Beleza. Vamos ver lá na tela o que aconteceu. Aí, cpf ou senha incorreto. Agora, eu vou digitar um cpf certo, mas eu vou errar a senha, de propósito. Vou errar a senha. Entrar. Vou errar a senha. Usuário logado. Autenticar. Não achou também. cpf 9, eu tenho. cpf tudo 9. cpf tudo 9. Cadê? É o Sérgio. Sou eu mesmo. Eu existo. Só que eu digitei a senha errada. A senha está errada. Então, também não vai passar. Então, agora vamos digitar o certo. A senha certa. Para ele achar. Acho que a senha é essa. Também não lembro de cabeça. Vamos ver se eu acertei a senha. Vamos ver se eu acertei. Opa, acertei a senha. Achei o usuário logado. Usuário logado. Quem que é? É o Sérgio. Cadê ele? É a pessoa. Está aqui. É o Sérgio. Ele achou o usuário logado. Então, ele achou o usuário logado. O que ele pode fazer? Aí, eu vou lá. Eu não entro no nulo. E eu dou um redirect. Ou seja, o que aconteceu? Então, ele autenticou. Ele conseguiu autenticar no sistema. Uma coisa que eu posso melhorar, se eu quiser. Agora, eu posso guardar esse usuário logado. Os dados dele. Agora, não tem tanto sentido, porque eu só estou autenticando. Mas, futuramente, o que é bom fazer? É eu pegar esse usuário logado e transformar ele em um atributo de classe. Por quê? Porque depois eu posso usar os dados dele em outras telas. Vamos aproveitar, então, que tem um tempinho nessa videoaula. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer aparecer, por exemplo, o nome da pessoa aqui. Bem-vindo, fulano. Só para a gente ter alguma coisa. Então, vou pegar aqui. Vamos transformar o usuário logado em um atributo. Então, eu vou ter dois usuários. Eu vou ter o usuário, que são os dados digitados na tela. E eu tenho o usuário logado, que é o que está aqui. É o que vai guardar na sessão. Vou colocar get. Get usuário logado. Set usuário logado. Aí, então, eu tiro ele aqui. Então, ele ficou com o escopo da classe. Escopo global, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que agora, por exemplo, vamos abrir o principal. No principal, por exemplo, eu poderia aqui no conteúdo colocar uma mensagem. Ou qualquer outro lugar que você queira. Eu vou colocar aqui no principal, mas às vezes eu poderia também, por exemplo, Ah, posso colocar aqui no topo, colocar junto com o menu. Fica a critério de vocês, onde você quer pôr. Eu só vou no principal para vocês verem. Então, aqui no principal, o que eu posso fazer? Eu posso mandar imprimir aqui uma mensagem com o usuário logado. Então, eu vou colocar bem-vindo. Aí, o que eu faço? Chamo a autenticação bin. Aqui. Opa, meu contraspaço está com problema, né? Autenticação bin. Usuário. Pessoa. Ponto. Nome. Então, no meu autenticação... Opa! Usuário logado. Pronto. No meu autenticação bin, eu pego o usuário logado. Do usuário logado, eu pego a pessoa. E da pessoa, eu pego o nome. Vamos ver se vai dar bom. Então, deixa eu pôr um ponto final aqui, ó. Vamos testar só para ver. Lembrando que eu poderia exibir em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar que vocês quiserem. Então, vamos ver aqui. Nem vou debugar. Agora, eu vou startar normalmente. E agora, tendo esse objeto usuário logado, eu posso também fazer controle de acesso. Lembrando vocês que a autenticação é uma coisa, controle de acesso é outra. A autenticação, o que que é? É o usuário pode ou não entrar no sistema. O controle de acesso agora é, aquele usuário, ele entrou. O que que ele pode ou não fazer? Essa parte eu não fiz. Então, até se alguém que está assistindo essa videoaula aí, quiser patrocinar essa parte, é só entrar em contato comigo. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos, então, fazer o seguinte, então, ó. Vou pegar primeiro e digitar um errado aqui, né? Vou digitar errado. Beleza. Agora, eu vou digitar certo, ó. Vou digitar certo. Apareceu, ó. Bem-vindo, Sérgio Roberto Delfino. Ou seja, ó. Certinho, ó. Eu autentiquei, guardei o usuário em um objeto. E agora, eu consigo exibir ele. O que que seria o ideal agora das próximas aulas? Nas próximas aulas agora, o ideal é que eu comece a controlar, fazer o controle de acesso. O controle de acesso, ele vai servir para duas coisas. Uma, de evitar do K entrar no sistema sem autenticar. Isso aí, ele consegue fazer hoje. Por exemplo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu restartar a aplicação. Vocês vão ver que eu consigo entrar em qualquer tela sem autenticar. Desde que eu saiba o URL. Então, eu consigo entrar. E segundo, eu entro em uma tela. Será que eu posso incluir? Será que eu posso editar? Excluir? Pesquisar? Então, eu tenho que fazer um controle de acesso para isso. Então, a gente precisa melhorar essa parte da nossa aplicação. Então, só mostrar aqui, que se o usuário ele souber a URL, ele passa direto. Então, isso daí pode ser um problema. Por exemplo, ó. Eu vou abrir o estado, só para vocês verem que dá para abrir direto. Isso daí está errado. Deveria ter um controle em cima disso. Deveria acontecer o quê? Se eu tentar acessar direto, manda eu lá para a autenticação, para que eu faça, force eu fazer a autenticação. Mas, por isso, por enquanto, é isso. Então, a gente fecha a autenticação. Agora, a nossa autenticação está verificando se o usuário existe no banco de dados. Então, já foi um avanço. Agora, as próximas aulas, então, serão o controle de acesso. Beleza, então, pessoal? É isso, então. Novamente, aí, não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula. Deixo o meu agradecimento novamente ao Ângelo, pois graças a ele é que foi possível a realização desse trabalho. Abraços, até a próxima.